Já sabiam que André Esteves é uma figura de peso no mercado financeiro mundial? Hoje, vou partilhar 10 factos incríveis sobre ele. Vamos à contagem decrescente. Número 10. André Esteves deu início à sua carreira no Banco Pactual com apenas 21 anos. Um verdadeiro talento precoce. Começou como estagiário e rapidamente ascendeu na hierarquia. Número 9. Em 1994, liderou a aquisição do Banco Pactual por um grupo de sócios. Uma jogada audaz que viria a mudar o rumo do jogo. Número 8. André teve um papel fundamental na transformação do BTG Pactual num dos maiores bancos de investimento da América Latina. O seu olhar perspicaz permitiu-lhe identificar oportunidades de mercado promissoras. Número 7. Já ouviram falar que ele foi o bilionário mais jovem do Brasil? Sim, com apenas 37 anos já tinha conquistado esse feito impressionante. Número 6. André Esteves é conhecido pelo seu estilo de gestão mãos na massa. Está sempre envolvido diretamente nas operações e decisões estratégicas do banco. Número 5. Em 2010, foi eleito uma das 50 personalidades mais influentes do mercado financeiro global pela Bloomberg Markets. Uma distinção mais do que merecida. Número 4. André Esteves é também um grande filantropo. Apoia diversas iniciativas sociais e educacionais, deixando uma marca positiva na vida de milhares. Número 3. Em 2015, enfrentou um duro desafio ao ser detido temporariamente por acusações de corrupção. Depois de ser declarado inocente, regressou ao comando do BTG Pactual, com ainda mais garra. Número 2. Esteves é responsável por várias inovações no setor financeiro, como a criação de produtos e serviços revolucionários. Está sempre na vanguarda das tendências. E por fim, o número 1. André Esteves tem uma visão global. Sob a sua liderança, o BTG Pactual expandiu as operações para diversos países, consolidando-se como um ator global de referência. E pronto! Aqui tem 10 curiosidades que demonstram o porquê de André Esteves ser uma figura tão notável no mundo dos negócios. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de dar um gosto e subscreverem o canal para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima! E até a próxima!